... ... ... ... ... Vocês estão ouvindo esse barulhinho? Sabe o que é isso? Jesus chorando Chorando porque vocês ainda não deram um like nesse vídeo Que mal começou Mas eu acho que vocês deveriam dar um like Se inscrever no canal E me seguir Nas redes sociais No Instagram No Facebook E no Twitter Siga o diretor também Se Jesus só vai parar de chorar Quando esse canal chegar a 100 mil inscritos Ou seja Noé, volte! Vamos precisar da sua arca ... ... Suas citações bíblicas deixam a Bíblia muito mais legal Imagina eu, o padre Irmão, você quer o que? Ah, quero cheirar a bola Mas cheira! Você acha que eu ia ficar na lição de moral No cara que quer cheirar a bola? Faz se você quiser aí, cara Cheira aí e reza 4 Ave Maria Que tá tudo certo Tá tudo certo Eu vou fazer hoje uma lista Uma lista do que? Dos lançamentos do mês de outubro Você deve estar aí se perguntando Matheus, mas cadê a lista de setembro? Abapulei! Que coisa absurda Tudo bem, eu vou ler Vou fazer de outubro direto Ouvi tudo que foi lançado em outubro? Claramente que não Mas eu ouvi algumas coisas que me chamaram a atenção E o primeiro disco que eu vou falar aqui É o disco do Sabotagem Se você não sabe quem é Sabotagem Sabotagem é um rapper aqui de São Paulo E foi morto em... 2003? Faz tempo Faz tempo Morreu Tomou um subcou Morreu E o cara era tido como assim Um gênio da música E realmente era E o lance é que ele só conseguiu Se eu não me engano Não lançava um disco E ele tava ali meio que caminhando Para lançar o seu próximo disco Infelizmente faleceu Durante muitos anos foi dito Que não tinha nada Que tinha algumas coisinhas ali E tal Mas o lance é que mano Esses caras que são muito gênios Pode ter aí como exemplo Michael Jackson Esses caras gravam muita coisa Esses caras tem muita coisa guardada Eu fico com a nada A produção criativa desses caras É gigantesca Então eles tão sempre Ali em constante criação Sempre, né Fazendo as paradas acontecerem Então era certeza Que tinha alguma coisa guardada E agora em outubro O Ganjamento Se eu não me engano Foi o grande responsável por isso Ele meio que tipo Resgatou aquele material Que tava ali guardado Lógico Deu aquele hype básico No bagulho, né Teve todo um amadurecimento do cara Da imagem, sabotagem do cara Então na hora que chegou Ali num ápice Esse é o momento Então na hora que o cara Tava totalmente ali BUM Foram lá e lançaram a parada Então o Ganjamento Resgatou Deu aquela repaginada Porque querendo ou não O disco traz uma ambientação moderna Que é completamente diferente Do que rolava na época Do sabotagem Então ele trouxe Ele resgatou Um pouco da modernidade Da música Então tem umas faixas ali Meio vinho Aquelas diferentes Trap e tal E cara É um disco muito legal E eu achei muito maneiro O segundo disco Que eu vou falar Era o Stay Together Do Kaiser Chiefs Eu gosto muito De Kaiser Chiefs É uma banda muito maneira Eu não pude ir no show No cultura inglês da festa Mas o diretor foi Foi maneiro O disco saiu já? Saiu Foi bom o show? Você gostou do disco? Responde primeiro Não, não gostei Pois é Eles tocaram umas quatro músicas Desse disco Eu fiquei triste Porque me lembrou Coldplay Entendeu? A banda veio com esse Stay Together Que é um disco Completamente dançante Músicas muito animadas E muito eletrônica Não é meio popzão Eletrônica Popzão demais Perdeu um pouco A essência de rockinho Inglês indie Perdeu totalmente É outra coisa Não é um disco ruim Não é um disco de se jogar fora Mas conhecendo o Kaiser Chiefs Prefiro o que foi apresentado anteriormente Mas é claro É sempre admirável A banda que tenta se recriar Nesse caso Não deu muito certo É admirável Vale a pena Você dá uma movida Às vezes você que tá aí Curte Vai curtir o que tá ali Mesma coisa que aconteceu com o Kloxos Cara E toda vez que as pessoas tentam Aí é bom Aproveitando ali um embalo desse indie rock Eu vou falar do Two Doors Cinema Club E vai ser uma atração do Lollapalooza Essa grande merda E eles lançaram o Game Show Que ao longo do disco deles Eu ouvi ele e sinceramente Ok Não tenho o que falar Tá bom Ok Gosto mais do primeiro Desprei Um lançamento ok Próximo disco que eu vou falar Eu não vou dizer que foi uma decepção Mas é que eu fui ingênuo Tratando das pessoas que ela trabalhou Eu tô falando da Lady Gaga E o Joani Foi uma decepção Enfim Ela trabalhou junto com o cara do Tempipala O Kevin Parker Trabalhou junto com o Josh Conn Do Queens of the Forest E aí E eu rascunhei na minha cabeça O que? Mark Ronson também Mark Ronson Eu fiquei tipo Raspei um bagulho muito Muito doido na minha cabeça Eu pensei Mano Vai ser uma apiração isso Vai ser louco E ela acabou de Ela gravou o disco de jazz Depois Parecia que ela tava querendo sair Do mundinho do pop Tá ligado Mas eu acho que ela saiu Eu vejo esse disco dela Muito mais como Tipo Acabei de cantar o Pokerface Ali pra Duzentas mil pessoas E agora eu tô encontrando Uns amigos aqui Uns cinco amigos meus Peguei um violão E vou cantar Tá ligado Eu senti um negócio assim Sabe que eu É pop É pop Mas eu senti muito mais assim Tipo Unplug Unplug Sabe que eu não ouvi o disco Cara É que eu ouvi a primeira música Bateu tanta decepção Que eu fiquei Foda-se Eu não vou ouvir É diferente É um disco Bastante diferente Mas eu tinha rascunhado Na minha cabeça Uma coisa muito diferente Pelas parcerias Que ela chamou Pra trabalhar com ela Eu também Mas também não é Não vou dizer que é ruim Só não me agradou Porque enfim Não é um estilo que eu gosto Em tese Me decepcionou sim Porque enfim Eu tava pensando outra coisa Mas cara Eu acredito que os fãs De Lady Gaga Deve ter curtido bastante Eu acho Ou não Não sei Eu como não sou fã De Lady Gaga Eu continuei indo lá mesmo Mas não curti O outro disco que teve Uma banda aí Que eu praticamente gostava muito Principalmente quando eles apareceram Porque eles eram caipiras E era muito louco Mas hoje em dia Eu acho Mó coxa Tá ligado Até o King of Lee E o seu Waltz Dizem por aí Que porra Isso é disco maneiro Porra A banda se recriou Eu sinceramente achei Mais do mesmo Não achei nada demais Gostaria muito mais De ouvir o King of Godale Que era muito louco King of Godale era louco Tá ligado Eu gostava deles caipiras Quando eles eram arroceiros Quando eles carpealotes Não quando eles viraram Boyband de Sex on Fire Não que Sex on Fire Seja uma música ruim Eu acho ela muito cativante É Prudenta Mas Gostava mais do King of Godale Tá ligado Mas o Sex on Fire ainda Resul se manifestando Falando que eu tô de vacilação É Ele gosta do King of Lee Ele gosta Eu acho que o Sex on Fire Foi tipo O limite ali Tá ligado Depois Desandou mais ainda Ah não Ali Eu acho Aquele disco é bom Aquele é bom É então Ele só é um pouco mais diferente Mas depois disso Acredito Virou o famoso Efeito Coldplay É o efeito Coldplay Cara Calma a gente Tem um nome agora pra isso É o efeito Coldplay Uma banda depressiva Uma banda leve Chata pra caralho Que toca toda hora na rádio Que puta que pariu Que merda Que veio o colchê Aconteceu isso com eles Com Kaiser Chiefs Com o Klaxons Acho que é Maldição da letra K Né cara É tudo banda com K Que rolou isso Coldplay na verdade É com o C Não Foi o Coldplay que eu falei Eu falei do Kings of Leon Do Klaxons E do Coldplay Não Não é o Kaiser Chiefs Cara Quer dizer O Coldplay é só o nome do efeito Efeito Coldplay Tá Tá É Acho que é a maldição do Kai Próximo a rolar isso Vai ser quem? Vai ser O Strokes O Strokes Strokes Já rolou inclusive Já tá rolando Já tá rolando Mas eu tenho muita admiração Pelo Lino Porque o Lino Fala assim Ah Quem diz o Filinho Era uma banda boa Pena que resolveram virar boy band Lino Você tá certo Já viraram boy band mesmo Pé 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 E o último disco que eu vou falar hoje Revolution Radio Do Green Day Green Day Parava ali no American Indian Sinceramente depois do Lapa Cato O Kuni Pra que Green Day Tudo mesmo Ah eu gosto do Green Day Eu gosto Eu gosto do Duke Eu gosto do American Indian Eu gosto Eu tenho ali a minha Me marcou Mas depois ali do American Indian Cara Não é que desandou Mas virou né Que tudo mesmo Tá ligado Vamos dizer que assim O American Indian Assim É o ponto alto da banda Depois ele deu a descida Não é ruim Mas também não é bom Enfim Esses foram os lançamentos Que eu trouxe aqui pra vocês Pra você que tá aí Qual foi o disco mais legal Ah teve um disco também Do NoFX Que é uma banda de rock aí A galera curte mais Mas eu não escutei Então eu não sei dizer Se ficou bom ou se ficou ruim Mas se você que tá aí Ouviu outro disco No mês de outubro E achou muito bom Por favor deixa aqui nos comentários Se você comporta com as coisas Que eu disse aqui nesse vídeo Sobre os lançamentos Por favor também deixa aqui nos comentários Vamos pedir pra você curtir o vídeo Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Escutar os discos que eu indiquei Tchau E aí E aí